Olá a todos, eu espero que estejam bem. Estou de volta com o meu curso de PHP. Hoje é aula 8 e hoje vou falar sobre variáveis. O que é que são variáveis? Variáveis são identificadores que nós utilizamos para representar valores que nós queremos utilizar no nosso programa. Mas estes valores vão mudando, vão mudando. Por exemplo, imaginemos que tínhamos um valor o dia do mês, onde aconteceu qualquer coisa. O dia do mês está a mudar, não é? A temperatura. É este tipo de dados que vou agora falar. E elas onde é que são armazenadas? Elas são armazenadas na memória RAM do nosso computador e são apagadas quando o programa termina. Para criar uma variável em PHP, nós temos que dar o nome e antecedido o valor do cifrão. Eu coloquei aqui uma imagem para tentar explicar o que é isto de variáveis. Imaginemos que isto é a memória RAM do nosso computador. Quando criamos uma variável, um pequeno espaço da nossa memória RAM é reservada para esta variável. E lá colocado o seu valor. Isto é a variável e aqui dentro estará o valor. Este recipiente terá um nome. Quando o nosso programa é encerrado, estes recipientes também são apagados. Vamos, então, agora aqui fazer um exemplo de uma variável. Vamos ligar o nosso AMP Server. Agora vamos, então, acessar o site do nosso curso. E tenho aqui esta aula 8, as variáveis. Vamos aqui abrir o notepad++ e, como eu já falei, para a criação de uma variável. Primeiro, Põe o sinal de cifrão. Primeiro nome. Eu chamo Silvio. E o segundo nome. Se Se estão a reparar que eu já vou falar mais à frente, nós podíamos separar e fazer assim, e assim não se pode fazer, é proibido. Mas, em lugar de colocar aqui o primeiro, o primeiro caráter da segunda palavra em maiúscula, podia pôr um undersercore, mas eu gosto mais do chamado camel case. E agora vamos exibir que estas, estas duas variáveis, eco, como eu já falei antes, o eco, não é preciso fazer a concatenação, basta colocar aqui, uma vírgula, e ele já exibe. Vamos lá ver o que é que sai daqui, que eu penso que vai acontecer aqui o seguinte. Primeiro não há, falta aqui o cifrão. Vamos aqui atualizar a página. Um erro, erro, tal erro. Ah, depois. Falta aqui o ponto e a vírgula. E não só vírgula. E não só vírgula. Silvio Dias, olha. Silvio Dias. Quer dizer que nem sequer é preciso colocar aqui esta vírgula. Às vezes é preciso, outras vezes não. Pronto, é que está. Agora, temos que ter declaração. Ao contrário de outras linguagens, como a C ou a Java, não é necessário, como já vimos atrás, na declaração de uma variável, dizer, indicar qual é o seu tipo. Por exemplo, aqui não foi necessário dizer que esta variável que era do tipo string. Ou poderia ser um booleano ou inteiro. Quando ele está a executar, ele atribui-lhe um valor diretamente. Portanto, em tempo de execução, o PHP tem a capacidade para saber que tipo de dado é que aquela variável tem. A nível de conselhos de utilização, nunca se deve começar a variáveis por números, nem espaços em brancos, no meio. Não se deve também utilizar caráteres especiais, como estes que eu tenho aqui exemplos, ou outros. Os nomes devem ser curtos e concisos, mas por nomes muito grandes, que depois são difíceis de leitura. E o nome deve transmitir a ideia do seu conteúdo. E, como este que eu tenho aqui embaixo, que já responde às duas situações. Deve-se utilizar palavras em minúsculo. Se for um conjunto de duas ou mais palavras, pode ser separada-se por onde só anda a ser cor, ou como eu já falei há pouco, utilizando o formato de camel case. Temos aqui o exemplo de uma variável, que é curta e concisa. Isto quer dizer que é o número do cliente. Número do cliente. E aqui, a segunda palavra começa por maiúscula. O programador, os códigos, na minha parte, são muito extensos. E, se não se tiver estes cuidados todos, depois tem-se uma... é difícil interpretar o que está lá. O PHP é quem diz sensitive. Ou seja, é sensível a letras maiúsculas e minúsculas. Portanto, temos de ter cuidado ao declarar as variáveis e ter em consideração este pormenor. Estamos aqui no nosso ficheiro do Notepad++. Eu aumentei o tamanho da fonte, porque eu visualizei lá no YouTube, que estava pequena. Se quiserem fazer, temos aqui nas configurações, o configurador do estilo. E aqui, tamanho 14, e ativar aqui, ativar tamanho de fonte global. Depois, guardar e fechar. Ora bem, o que é isto do que é sensitive? Temos aqui esta variável que eu já criei, não é eu? Já tinha criado, já fiz este exemplo. E vamos pôr o segundo nome em letra minúscula. Já tinha andado aqui a testar. Vamos... Tira-ta-ta... Temos aqui... E se... Colocarmos a segunda palavra em minúscula, Vai dar um erro. Variável indefinida. Portanto, o programa não encontra... Não consegue exibir este segundo nome, porque é diferente deste aqui. Outro exemplo. Pode ser... Código... Código... É igual... A código... Esta variável... É diferente desta. São variáveis diferentes. Aqui está. Esta variável... É diferente do conteúdo desta variável. A nível dos tipos de variáveis. Temos vários. O boolean... O numérico... String... Array... Objeto... Recurso... O misto... E o... 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 Callback... E... Eu para esta aula... Não se alongar... Demais. Vou fazer... Se calhar... Uma aula... Para cada tipo... Torna-se mais fácil para mim. E para vocês entenderem. Obrigado.